Oi pessoal, que tal fazer esse delicioso bolo com bananas no fundo da forma, uma calda deliciosa, não vai leite na receitinha da massa, é uma massa super fácil, fica bem fofinho. Vamos para a receitinha? Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, açúcar e fermento em pó. Aqui eu tenho uma forma untada com uma calda feita com açúcar e água, e coloquei as bananas, óleo, ovo e água morna. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, inclusive as quantidades da calda. Eu vou misturar todos esses ingredientes aqui nessa tigela, e vou despejar na nossa forma. Olha pessoal, esse é o ponto da nossa massa, tá? Agora eu vou colocar na nossa forma com as bananas que estão lá, e já volto para mostrar para vocês o resultado desse bolo. Nosso bolo tá pronto, ficou 35 minutos assando, 180 graus. Eu vou desenformar e servir uma fatia para vocês. Olha pessoal, que lindo que ficou, olha, tá um cheirinho maravilhoso aqui, e olha que fofinho, hum, é tudo de bom, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa sugestão, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.